Fala galera, tudo jóia? Vamos fuçar? Acabei de descobrir aqui que meu carro está tendo uma fuga de carga de bateria, ou seja, algumas vezes eu fui dar a partida e fiquei na mão porque a bateria estava descarregada. Eu não sei se vocês sabem, mas para dar a partida em qualquer carro aí precisa pelo menos 12.6 volts na bateria aí para estar dando partida tranquilamente. Eu vou estar ensinando aqui a vocês como está fazendo esse teste para ver se está tendo fuga de carga. É um procedimento simples, mas precisa aqui do multímetro. O multímetro fica nessa posição aqui de 10 amperes e a ponteira vermelha sobe uma casa para cima. Então é essa que é a posição. Se você já gostou do assunto desse vídeo, se inscreva no canal para as próximas dicas. Eu vou estar deixando a chave Pix do nosso canal para quem quiser estar colaborando com o nosso crescimento. Valeu? Como é que é feito esse procedimento? Primeiramente a gente precisa que o carro esteja travado. E depois de uns 20 minutos, depois da trava do carro, porque durante esse período aí de repente pode estar ligado algum módulo, alguma coisa assim, aí pode te dar alguma informação errada. Então depois de tudo travado, como o carro ficaria desligado, a gente vai para o teste. Então a posição da ponteira novamente é essa. Qualquer um dos lados que a gente colocar aqui vai dar certo. Então a gente vai usar o polo negativo e a gente vai alimentar o carro com o nosso multímetro aqui. Como é que é feito? Uma ponta vai ser colocada no conector e a outra ponta vai ser colocada bem no meio do polo da bateria. Aí, no caso não vai ter como eu fazer a filmagem aqui. Então o que acontece? Com as duas mãos aqui, eu vou estar posicionando a câmera aqui para estar filmando para vocês. Então uma ponteira vai aqui e a outra vai lá no polo da bateria. Aí o que acontece? Aqui no multímetro ele tem que variar entre 1, 2 até 3. Deu mais que isso, está tendo uma fuga de carga aí, né? Então a chance de você ficar sem bateria para a partida é grande. Então eu vou estar posicionando aqui o celular numa situação que dê para visualizar e já volto com o vídeo. Então como vocês estão vendo, a ponteira é diferente se é a preta ou se é a vermelha. Dá certo, tá pessoal? Então eu vou estar colocando no conector para alimentar o carro e colocando em cima da cabeça do polo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou estar puxando esse conector para cima para estar mostrando para vocês aí a situação. Olha, como vocês podem ver, a ponteira vermelha não está passando, não está pegando no conector, só a preta e a vermelha está diretamente no polo. Então está variando aí entre 8, 9 e 10. Então está tendo essa fuga de energia aí, que está causando aqui eu ficar sem partida na hora de ligar o carro. Então esse é um procedimento aí para quem não conhece como é que faz. Um multímetro desse aqui custa 20 reais e aqui você já consegue identificar que está roubando carga da sua bateria aí. E aí . . .